Tá lindão, fala a verdade! Você vai encontrar esse lançamento, é o Argo Trek, sabe onde? Aqui na Fiat Ventura, na Nações Unidas. Baita oportunidade pra você conhecer de perto. Tem que vir, porque as condições são mais que especiais, certo? É isso aí, é nesse final de semana, Fiat Argo Trek 2020, por apenas R$ 56.990 só, hein? Viu? Bacana! Tem que vir fazer um test drive e aproveitar, porque é um carro bonito que você usa aí, tanto no asfalto, tem aqui o suspensão elevada, né? Suspensão elevada, tem pra todos os tipos, né? Com certeza! Agora quer semi-novos? Claro que você tem! Semi-novos pra você, tem EcoSport? Essa é uma Freestyle Automática 2018, por apenas R$ 69.990. Tá bom o preço, ó! Vai namorando, porque tem muitas opções aqui, diversos modelos pra você escolher. E agora tem Sandero! Esse é um Autentic 2009, por R$ 13.990. Tá bom o preço, hein, Jefferson? Vamos pra cá, ó! Quer carro pro aplicativo? Porta-malha espaçoso, Versa! Esse é um SL Automático 2017, por apenas R$ 49.990. Gosto assim, carro utilitário na tela? Essa é uma Estrada Trek 1.4, cabine estendida, 2012, por R$ 25.990. Agora, gente, quer uma HR-V? Ronda pra você! Essa tá muito nova, é uma EX-L 2016, por apenas R$ 69.990. E tá bonita, viu, gente? Agora R$ 207 tem também! Esse é um Passião XS 1.6 2010, por R$ 15.990. Agora vamos lá, tem Corolla! Esse é um XEI Automático 2009, por apenas R$ 34.990. Perfeito! Pro dia a dia, um carro compacto, que tal? Você tem na sua garagem um Uno? Esse é bem econômico, é um Vivace 4 Portas 2013, por apenas R$ 20.990. Mais um carro bacana, é o Nissan March! Esse é um 1.0 S 2018, por apenas R$ 34.990. Agora, pra você, tem Logan! Esse é um Expressão 1.0 2014, por apenas R$ 24.990. Tem ponto! Esse é um LX 1.4 2010, por R$ 18.990. Classic! Esse é um 08, por R$ 13.990. Tudo isso perfeito pra você, anota o endereço! Avenida Nações Unidas, 22665. Pra ligar, Jefferson! 5541-2600. Aproveite, seminovos pra você, vem!